Olá, divos e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha quem eu tenho hoje aqui no meu canal! Oi, amigo! Danilo Lorelay, melhor pessoa do mundo! Ah, imagina! Antes de a gente começar esse vídeo, já quero avisar pra vocês que Danilo... Porque eu te chamo de Danilo e não de Lorelay. Não tanto faz, eu nem reparo. É que eu sou o Danilo, eu sou a Lorelay ao mesmo tempo, né? Não sei se as pessoas sabem disso. Vou te chamar de Lori, vou te chamar de Lori. Pode ser. Eu e a Lori, a gente gravou um vídeo para o canal dela. Ela me transformou... Gente, será que a gente falou? Não. Acho que a gente pode dar um spoiler na Malévola. Cadê? Na Malévola, gente. É isso, mas assim, ficou simplesmente incrível. Ele usou apenas, tipo, maquiagem e efeito de luz e sombra. E eu fiquei, assim, chocada, amigo. Porque ela já tem a cara da Angelina, não tem? Nossa, meu sonho, amigo, mas sério. A maquiagem fez, assim, um milagre. A boca aqui ficou bafo, bafo, bafo. Então o link já tá aqui embaixo. Vai lá assistir também, já vai lá, se inscreve. Segue em todas as redes sociais. E hoje eu falei, amigo, quero virar a Lorelay. Me maquia. Meu Deus, coitado. Coitado, Rômulo, meu Deus. Ele quer virar uma velha cansada. É basicamente isso, virar a Lorelay. Todo mundo. Que a Lori maquia, sério. Fica, tipo, com muito a cara dela. Porque os traços, sei lá, a sobrancelha, os cílios, tudo. Tipo, tem uma marca sua. A maquiagem, eu falei, quero me ver assim. Vamos lá, então. E cá estamos hoje para fazer isso. Estou muito ansiosa. Ai, também vou, amigo. E vamos, amigo. Bora que bora. Vamos aumentar esse nariz aí. Ai, vamos. Meu nariz é imenso. Bora, amigo. Agora eu vou esconder a sobrancelha do Rômulo. Sim. Pra gente começar a fazer essa pele bafo. Essa pele bafo. Já fiz aqui o meu co... Aquele coque despojado Tumblr. Tumblrzinha. Tumblrzinha. Europeia. Europeia. Podrinho, né? Podrinho. Você vai usar o que, amigo? Pra esconder? Eu vou usar essa cola daqui. Um verniz pra aquelas coisas de postilhas e tal. Você acha que deve ter dado pra colocar um lace com isso, né? Sim, eu uso pra colocar um lace. Ai, Mari, gente. Já fica a dica aí de colinha pra vocês. Vamos lá, então. E aí ele vai escondendo aqui. Amigo, e quanto tempo? Conta pra gente que eu vou fazer uma entrevista. Quanto tempo você se monta? Eu me monto há 15 anos. Vai fazer 15 anos agora, em janeiro. Amiga, quando você começou a se montar, eu tinha 5 anos. Você já tava passando glitter na cara. Juro por Deus. Ai, Romulo, que assustador. Amiga. Amiga, o que você acha que foi, tipo, que mais mudou, assim, daquela época pra agora? É que hoje em dia as pessoas têm mais acesso ao mundo drag, né? Antes você tinha que frequentar uma balada pra você conhecer drags. Se não, não tinha como. Não tinha. Não tinha na televisão. Tinha só aquelas caricatas. Ai, meu Deus, derrubei o rosto. Não, amiga. Pega um pano. Você vai se colar toda. Mas eu já vou carcar na sua cara isso daqui. É, e tipo, agora o pessoal já faz um curso pelo próprio YouTube, né? Exatamente. A gente tem tudo. Já começa super. Já aprende a se maquiar. Já faz tudo pela internet. Você cresceu com isso. Eu cresci com isso, amiga. Mas quando eu comecei a me maquiar, tipo, porque eu gostava, a internet ainda não era do jeito que é, assim. Eu fazia muito que eu via, sei lá, na televisão. Minha mãe sempre mostrava quando eu ia em salão, assim. Ficava prestando atenção. Mas não consumia igual é hoje em dia. A sobrancelha do Romulo já é muito alta, gente. Isso é maravilhoso. Então, eu vou esconder só o finalzinho. É o que eu faço na minha também. Minha, eu colo tudo na sua perna. Colo tudo, Bi. Bi, eu sou uma pobre. Não, eu tava falando Bi. Eu adoro, porque ele fala Bi, Bi, Bi. Eu não tenho a questão de ficar falando Bi. Eu dou risada. Eu falo duas coisas. Eu falo Bi e falo Mano. Mano. Dois extremos. Mano, eu falo bastante. Mano, não. Eu falo muito Mano. A Maíra, eu dou risada porque ela fala Mano. Mas Mano... Escondemos a sobrancelha. Agora vamos... Taca ali reboco. Fazer máscara na cara. Essa base é mara. A gente tava aqui falando de makes. E essa rende horror. E essa rende muito. Tá usando a All Nighter da Urban Decay. E amigo, por que você começou o canal? Ai Bi, falta de vergonha na cara. Eu comecei porque eu sou lá de Sorocaba, né? O interior de São Paulo. E já não tinha mais nada pra eu fazer como drag. Eu já me montava há muitos anos. E não tinha mais festa, não tinha mais balada gay assim, sabe? Daí eu falei, ou eu paro de me montar, ou eu faço uma coisa louca. Ou eu faço uma coisa nova, né? E daí eu criei o canal. Que incrível, amiga. Quando eu achei que a carreira tava acabando, tava só começando. Só começando, né? Só que eu não contei pra ninguém quando eu fui fazer o canal, Bi. Eu fiquei morrendo de medo. Sério? Aí você não tem medo de fazer uma coisa tosca e... Isvira. Ser uma zoeira, assim. Uma zoeira. E tinha pouquíssimas drags no YouTube, né? Nossa, eu nem lembro de ter, amiga. Eu lembro que tinha a Rebecca Fox. Meu, existia muito a Rebecca Fox. Porque eu me lembro, só tinha ela que eu conhecia, assim. Só tinha ela, amigo. Também. O que mais posso pensar pra gente falar? A gente já falou nessa parte da pele. Fala mal do Diva Depressão. Então, a gente decidiu que a gente vai falar mal do Diva Depressão, Aloka. Ninguém fala bem deles. Ninguém fala bem deles, Aloka. Ai, eu amo os meninos, meu Deus. E seu nome de drag, como é que é? Hannah Mijior. Hannah Mijior? Esse nome foi eu e meus amigos que a gente me apelidou, assim. Mas na época da escola. Mas era Hannah Mijior. Mas não é tipo igual, por exemplo, quando a Bianca me montou. Não é o nome que eu fiquei pensando pra mim, eu acho. A B mais drag é um nome só. Não pode ter vários nomes. É, então. Então, será que eu deixo Hannah Mijior pra sempre? Eu acho que sim, B. Não dá pra... Eu queria trocar Lorelay, mas não pode. Por que, Lindo? Ai, isso é horrível. Detesto esse nome, ninguém consegue falar. E você falou que o nome foi inspirado na série Game of Girls, né? Isso, você assistiu? Nunca assisti, amigo. Claro, você tinha 5 anos de idade, né, B, quando lançou a série. E como que você começou a pensar, assim, no personagem? Ai, B, mas a drag é uma coisa muito louca. Ela vai mudando à medida que a gente... Ao longo do tempo, né? É, eu era bem diferente minha drag no começo, eu era mais doidinha, novinha, né, B? Como eu falei, minha inspiração era de Jeffree Star. Jeffree Star naquela época era super punk, então eu achava incrível e blá blá blá. Coisa mais exótica, né? É, eu era bem descoladona. Tudo bem que na make eu já era uma make meio garota, mas a Lorelay que eu sou hoje é muito por causa do YouTube. Entendi. Que tem que ser alguém que fala, sabe? Que se posiciona. Que se posiciona. Que se posiciona. Mas em questão de estética, assim, você foi criando de acordo com o que você tava vivendo, com o que você gostava? É, tipo, no começo era uma estética doidinha roqueira, entendeu? Entendi. Agora eu acho que é, tipo, uma mulher que vai falar com as pessoas, coisas sérias, entendeu? Uma comunicadora. É, uma comunicadora, é bem isso que eu penso. E você? Eu sempre faço, tipo, muito que eu tô na vibe, sabe? Tipo, muito que eu tô gostando. Mas a minha pegada sempre foi essa coisa mais feminina mesmo, essa coisa mais delicada, uma coisa mais glam, mas ao mesmo tempo angelical, sabe? É muito que eu gosto, assim. Ao mesmo tempo que você é super poderosa, você é romântica e sofre, sabe? Eu gosto disso. E sofre, ótimo. E sofre. Vamos pro roxinho. Ele vai usar o Ultimate, a coloridinha da NYX. Uma queridinha das blogueiras. Eu amo. Que cor que você gosta, assim? De NYX. Migo, olha isso. Quando eu comecei, eu só usava laranja. Tudo era laranja. Laranja chique, eu achei. Ai, eu só usava laranja. As pessoas, pelo amor de Deus, eu não aguento mais você usando laranja. Eu dava um jeito, mas eu fazia alguma coisa diferente com laranja. Hoje em dia, eu tô muito no rosa, sabe? O piquezinho, roxo eu amo, também uso muito. Uma coisa que eu nunca gostei muito é de prata, tons frios, sabia? Não sei, porque acho que não combina muito comigo. E quando você começou, você tocava? Você fazia show? Ou você só fazia presença? Você fazia show, amiga? Eu faço show até hoje. Você faz show, verdade. Você só foi ver show mesmo? Eu acho que eu não levei show seu, amiga. Mas é que não compensa, né? Vem fazer show, o povo não paga. As baladas não pagam mesmo, assim. Quer até a Lorelay, tem que pagar, bebê. Ah, quer ter qualquer drag, né? É, tem que pagar todas. Tem que pagar, bebê. E se maquiar, amigo? Treinando, né? Não tem segredo, né? Não tem. É treino? É treino. Não adianta ver tutorial, não adianta alguém pegar na sua mão. Você tem que treinar. Você entende a técnica, você sabe o que e como você tem que fazer. Mas não adianta. Se você não treinar, não exercitar, não sai. É igual o desenho, né? Tudo na vida, na verdade, prática, né? E é bizarro ver como a gente que tem canal, como a gente evolui. Muito! De tanto que a gente tem que maquiar. Isso é muito legal. É muito legal. Tipo, minha maquiagem mudou completamente. Do começo... Nossa, completamente mesmo. A minha mudou bastante, assim. E eu também maquio muito mais rápido. Antes eu demorava um século. Ai, amiga, eu demoro. Eu demoro. Na verdade, assim, uma hora e meia, eu tô full production. Production. Produção toda. Não é demorada. Sério, amigo. Porque eu vejo a Nina... Se você dá 15 minutos pra ela, você arruma em 15 minutos. Minha make de drag é que drag demora mais. Minha make é uma hora e dez. Acho que esse era o momento mais desesperador quando eu me montava. Por quê? Me esconder e desenhar uma nova. Eu falava, gente, eu nunca vou conseguir desenhar uma sobrancelha. Eu lembro que eu tirava fotinho, assim, em casa. E eu chegava na escola e mostravava pros meus amigos. Gente, olha o que eu fiz ontem. Vi toda bicha. Olha o que eu fiz ontem de tarde. Teve um evento na escola que eu entrei de salto alto. E, tipo, a escola inteira tava no pátio, assim. E tocando a prison love da Beyoncé. E eu era, tipo, mascote, assim. Era uma gincana da escola. Eu tenho vídeo. E eu entrando, assim, desfilando louca. Ainda teria coragem hoje? O quê? Mais do que eu tinha antes. Nossa, eu morro de vergonha nessas coisas. Ai, eu... Desfilar não é pra comigo. Eu já vi que, pra ser modelo de passarela, não nasci pra isso. Porque eu me tremo toda. E quando eu tô nervosa, eu não consigo controlar as minhas expressões. Ai, sei lá, não. Fico tensa. Bê, você não vai ficar loura lá, né, Bê? Por quê, amiga? Porque eu não tenho essa cara que você tem. Qualquer coisa que a gente joga aí fica bonita. Bê, é sério. Amiga! Você sabe que é verdade, Bê. Não, eu me acho bonita. Ah, não é assim qualquer coisa. É, Bê. Você tem aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Caruda. Caruda, Bê. Deus, obrigada! Senhor! Aproveita e cuida. Tem que cuidar. E eu cuido bem, viu? Meu Deus. Acho que é o meu maior medo de envelhecer, amigo, sério. Ai, que exagero. Juro, morro de medo. Exagero de envelhe a bonita. Ai, mas eu tô muito... Bi, você não vê a foto que saiu aí da Ana Maria? Bem velha, chiquérrima. Bi, ela tá maravilhosa e ela é velha. Não, eu sei, mas não sei. Tudo bem. É que você é muito novinha. Quando eu tinha cidade, eu também tinha muito medo. Ai... Eu achava que eu devia morrer antes dos 30, sabe? Ai, amigo! Eu pensava muito isso. Ai, eu não quero viver. Se eu tiver feio, eu não quero viver, é louca. Não, não era nem pela aparência. Só pela ideia de viver, sabe? Ah, não. Como é viver? Isso eu não me ligo de estar velha, mas a aparência, eu digo. Amiga, qual que é o seu passo favorito, tipo, na hora da maquiagem? Ai, beijo. Eu tô montando, assim. Tem duas coisas que eu amo. Fazer o olho, que a gente adora, e passar o iluminador. Sério, iluminador? Não, não. Porque quando você tá com o iluminador, amiga, o rosto vem. Amiga, mas eu acho que eu troco o iluminador pelo blush. Sério? Ai, eu li pra blush. Amigo, eu também não ligava, mas eu não sei. Depois que comecei a usar blush, minha vida mudou. Então eu vou carcar blush, hein, amiga? Você gosta do blush? É que drag tem que ter bastante blush, porque geralmente a peruca esconde muito o caminho. Verdade, né? O rosto. O lateral. Ai, eu vou fazer o delineado que eu tô fazendo no momento. É o delineado do momento, meninas. O delineado do momento, meninas! Vou fazer o iluminador. E eu sou a louca que usa pigmento, eu não uso iluminador. O iluminador certíssima, amo. E, Mico, qual o truque, assim, tipo, sei lá, que você usa desde o começo, que você aprendeu, assim, que, tipo, nunca te abandona? Uma coisa que nunca te abandona. O branco aqui dentro do olho. Entendi. É uma coisa que eu lembro de uma drag me ensinando no camarim da bala. Caramba! E eu faço até hoje, não consigo, eu me acho feio se eu não coloco o branco, o branco mesmo, sabe? Entendi. Eu acho muito engraçado isso, porque a gente sempre faz coisas que a gente sempre faz as mesmas coisas na maquiagem. Se a gente não faz, tipo, a gente sente que tá faltando alguma coisa, né? Sim, e pras pessoas, muita gente até... Nem vê diferença. Você não muda, por que você não para de fazer isso? Ou não vê diferença, né? Ou a pessoa nem sabe que a gente faz aquele passo. E eu ainda uso, em cima desse, eu uso um prata, prata, prata mesmo. Do iluminador? Do iluminador. Não. É tipo, você passa o iluminador numa parte maior, e aí esse só, tipo... Esse vem só no mais altinho, assim, então tá. Aquele lugar que mais brilha, assim, né? E você perde seus pincels ainda mais altos? O quê? Total! Total! Total, amigo. E às vezes eu nem acho, só vou achar depois de, sei lá, quando você nem precisa. Quarta maquiagem. Exatamente. Quando você vai maquiar a pessoa, ela começa a lacrimejar. Dá vontade de dar um soco. Perda! E gritar, falar, por que você quer lacrimejar? Pior que ninguém tem culpa, né? É, porque o olho da pessoa não tá acostumado com a quantidade de reboco que a gente usa. E o que eu acho legal é que a gente que tá acostumado, tipo, você vai fazer alguma coisa, eu já sei que pose que eu tenho que fazer. Tipo, a gente já se autodireciona, exato. E eu lembro que você colava os cílios, amigo, com cola... Com cola... Prit, né? Não, prit não. Cola líquido. E você cola ainda ou não? Não, Bi. Parei. Mas eu sinto falta às vezes. Sério? Amigo, mas... Porque ela cola mais rápido, Bi. Você não precisa esperar ela secar igual as outras. Nossa, achei que não cola. Não sai, não sai. Sério? O problema é que ela não é flexível, então ela fica dura, entendeu? Entendi. Gente, tô ficando assim... O que vocês tão achando? Como que é sua rotina, amigo? Eu acordo, entro no Grindr, falando... Rotina do dia mesmo, assim... É, tipo, como que é o seu dia-a-dia? Geralmente eu acordo tarde, igual a boa blogueira. Tipo, antes das 10 eu nunca acordo, Bi. Sério? Sério que você acorda cedo? Acordo às 8. Ai, você tá me zoando. Eu vou pra academia de segunda, quarta e sexta. Agora, né? Porque antes eu também tava... Mas você vai pra academia de manhã? Vou de manhã. Por quê, Bi? Porque eu já começo o dia disposta. Ai, Bi, a academia só cansa. Não, amiga. Eu preciso ficar muito gostosa. Mas eu acordava, assim, umas 10, 11. Agora eu acordo umas 9, 8, por aí. Mas você tem personal? Tenho. Ai, é isso que motiva, né? É, amiga. Porque eu tô pagando, porque senão eu não ia, não. Eu tô precisando de um personal, viu, meninas? Porque eu não tenho motivação alguma pra fazer nada. Eu tava já inscrita na academia, amigo, há séculos, séculos, séculos. E eu só realmente fui frequentada depois do personal. Porque morria de preguiça. Enfim, troquei total de assunto. Você acorda tarde, e aí? Acorda tarde, confira as redes sociais. Uhum. É a primeira coisa que você faz? É a primeira coisa que eu faço. Eu parei de fazer isso, sabia, amiga? Ai, dizem que não pode fazer. Miga. Mas eu não fico muito tempo, não. Não, amiga, mas não é questão de passar o tempo. É a questão de a primeira coisa você fazer isso, entendeu? O que você quer que eu faça, cara? Amigo, eu juro, depois que eu parei de fazer isso, diminuiu muito o meu estresse, a minha ansiedade. Tenta, tipo, tô com o despertador. Não sei se você acorda com o despertador. Levanta, vai no banheiro, lava o rosto, escova o dente. Você já começa com skincare, Bi? Já começa com skincare, amiga. Quando eu levanto, eu levanto, faço um chá. Daí, enquanto o chá tá lá fervendo, eu vou fazer skincare. Ah, entendi. Cuida da cara e tal. Daí, eu vou pro computador. Entendi. Ai meu Deus, eu fui muito bonita. E você gosta de montadona pra balada? Como é que é seu look balada, Bi? Quando eu vou pra balada, amiga, depende muito. Como é geralmente sexta ou sábado, geralmente já tô maquiada. Então, eu só retoco e vou. Ou eu vou mesmo só com corretivo ou sem nada também, porque eu, às vezes, não tenho paciência. Então você não se sente feia se você tá sem make? Não. Você gosta? Não, eu gosto. Porque esse é um dos maiores problemas que as blogueiras têm. Não, amigo. Elas não se gostam sem make. Não. E é uma coisa que eu sempre falei, sabe? Antes de você se gostar, ficar maquiada, você precisa se gostar sem maquiagem. Mas quando eu tô maquiada, amor, eu fico nojenta. O meu nariz já vai automaticamente lá pro teto, assim, ó. E meu batom sempre é um batom mais assim, ó. Eu também sou azul, amiga. Eu amo esse. Olho pitint. Pra ficar meio que parecida comigo, tem que fazer uma boca bem torta. Tá bom? Porque daí é minha boca. Gente, olha como eu tô ficando. Amiga, dê muito trabalho. Imagina, a cara já tá pronta, perfeita pra maquiagem. Ai, meu Deus. Agora a gente vai colar os cílios postiços. Vamos terminar a produção, né, amiga? Colocar o perucão, né, gente? Colocar o perucão, umas jóias de Lorelay que eu vou rodar já já. Olha, jóias, jóias. E a gente já volta aqui com o resultado final pra vocês. Até já. Vou dar o play e você vai se ver. Bicha, se eu fosse bonita seria assim. Gente, eu não me olhei ainda. Enquanto a gente tava ali colocando a peruca e tudo mais, ele virou a camerazinha e falou, você não vai mais ver. Então eu não sei como que eu tô. Coloquei aqui acessórios, colares, roupas da Lorelay. Finalizamos com o cílio e o cabelo, óbvio. Eu quero muito abrir. Calma o espelho, eu tô tensa. Um, dois, três. Amiga, eu sou a sua filha. B, você é muito minha filha. Amiga, eu sou a sua filha. Que o cabelo veio muito. E o cílio é um, né, B? Total. Tô muito velha, rica, chique. Uma santina, né, B? Uma santina. Mami, eu tô a própria Marisa. Você é a Marisa, eu sou a Marisinha. Marisinha. Mano, que incrível. Olha só. Ficou da família Fox também, não ficou? Fiquei, amiga. Fiquei, eu achei. O cabelo faz acontecer. Faz, amiga. É o seu cabelo. É o meu cabelo. E os seus cílios. Gostou, amiga? Eu amei, amiga. Você realizou o meu sonho, sério. Obrigada. Gente, e é isso. Agora sim, vamos finalizar. Agora é nessa que você vai, né, amiga? É nessa que eu vou. Meu nome é Romulo Krika e é nessa que eu vou. Tchau. Tchau. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Miga, obrigada. Meu Deus, eu não sei como agradecer. Vai assistir o vídeo que tá lá no canal da Lore. Tá incrível. Vai seguir ele em todas as redes sociais também. E é isso. Deixa muitos likes. Compartilha esse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti